Iiii, é o empresário, é santa, DJ DJ Agora tremozinho meu patrão, hein, hein, pá caralho Isso é DJ DJ, me leve Ô novinha, sapequinha, me escuta, por favor Vou fazer um latrocínio, fazer um latrocínio Vou roubar seu coração e depois te matar de amor Vou roubar seu coração e depois te matar de amor Vou fazer um rio pra todo, hein, baby Vivo no coração do Romo Amor que o amor entregue para a flor Vai ser p управió pra thorough Ó, xa, xa! Vou e acho que, por favor, hein, baby Vivo no coração do Romo Amor que o amor entregue para a flor Vai ser pус bruci NRoy Vivo no coração Vou jogar, xa, 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 xa Canta no chão, me faz a compreensão Canta comigo, irmãozinho Canta no chão, me faz a compreensão Eita, caralho Oh, novinha, sapedinha, me escute, por favor Oh, novinha, sapedinha, me escute, por favor Vou fazer um ladrocinho, vou fazer um ladro bem Vou roubar seu coração e depois te matar de amor Vou roubar seu coração e depois te matar de amor Eita, caralho Eu sou filho, meu filho, meu filho, meu filho Eu sou meu amor Eu sou filho, meu 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 filho, Fala comigo, que irmãozinho DJ DM é uma tradução Faz a sua pressão Faz a sua pressão Opa, caralho É uma impressora, saca DJ DM Vai, pronto